Olá, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou hoje à noite, horário de Brasília, em Quito, capital do Equador. Ela foi recebida na base aérea de Quito pelo ministro coordenador de segurança do Equador, César Navas. Dilma vai participar nesta sexta-feira da reunião de cúpula da Unasul, União de Nações Sul-Americanas. Chefes de Estado e de Governo vão discutir vários temas, entre eles a possibilidade de os cidadãos dos países-membros circularem pela América do Sul apenas com documento de identidade, sem necessidade de passaporte e visto. Abertura econômica, cooperação entre os países, desenvolvimento regional e redução das desigualdades sociais são outros temas que devem ser tratados no encontro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!